Aqui a notícia a toda hora e a todo instante, TV Lisvide do Brasil. Aqui chegou, já vai pra tela imediatamente, porque aqui a notícia é especialmente pra você. Na tela, produção. Continuando aqui na SEMI, o Colégio Nossa Senhora das Graças. Estamos aqui com o Coronel da PM, Antônio Reis. Com a satisfação de estar aqui hoje com o Prefeito SEMI Neto, com demais autoridade, o vereador Vado Malassombrado, pra inauguração desse grande empreendimento que é hoje aqui, dessa escola. Eu acho que a importância é muito grande, a alegria é muito grande. A gente tem aqui uma comprovação que as pessoas unidas numa corrente do bem realmente produzem efeitos futuros, cuidando dessas crianças que serão o nosso futuro. Eu acho que essa é uma grande parceria. A gente só tem a agradecer, né, essa é a parceria do próprio Prefeito com a Polícia Militar e dizer que pra corporação, pra Polícia Militar é muito bom, porque os alunos aqui já cedem direto pro Colégio da Polícia Militar e é uma garantia de um futuro promissor pra essas crianças. E com certeza também a população carente de Salvador está bem assistida, conjuntamente com a Prefeita SEMI e também com a Polícia Militar, né? Exatamente, o Colégio de Qualidade, o Colégio Público de Qualidade que atende principalmente essas crianças carentes. Muito obrigado, boa sorte, um empreendimento maravilhoso, muito sucesso. Obrigado a todos, bom dia. TV Lisvídeo do Brasil é aqui, diretamente da SEMI, Nossa Senhora das Graças é repórter Will, imagem de Luciano Arcanjo. TV Lisvídeo do Brasil.